Fala galera do YouTube, tá começando mais um vídeo do nosso canal, sempre em alta astral, olha só a belezura de tapete que eu trago hoje pra vocês, bem fácil de fazer, mas antes da gente ir pra nossa videoaula, eu vou pedir pra que vocês se inscrevam no canal, no Bia Cruz Crochê, se inscrevam também no canal da minha irmã, Receitas da Lu Garfo, ela criou um canal, eu peço que vocês se inscrevam lá pra ajudar a Luana, minha irmã, Receitas da Lu Garfo. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo de hoje e nos comentários pra vocês se inscreverem. Agora a gente vai pra nossa frase do dia que é a seguinte, o Natal está chegando, celebre a vida, brinde as conquistas e se cubra de esperança. Feliz e iluminado Natal a todos. É isso aí galera do YouTube, bora pra nossa videoaula? Bora! Agora, pessoal, falando rapidinho a respeito do tamanho do nosso tapete, ele tem de comprimento 80 cm de comprimento por 40 cm de largura. Pessoal, começando nossos trabalhos, pra fazer o nosso tapete eu vou precisar de uma agulha 4.0, meu barbante é o número 8 na cor magenta, essa daqui. Eu vou usar várias sobras de barbante número 8, mas vocês podem usar sobras de barbante número 6 também e agulha pra barbante número 6 é a 3.5. Eu inicio um cordão de correntinhas com 60 correntinhas. Então, vamos lá, fazendo 60 correntinhas. Fiz o meu cordão com 60 correntinhas, agora eu conto. Uma, duas, três, na quarta correntinha eu faço um ponto alto. Na próxima correntinha, ponto alto. Então, nós fizemos grupinhos de três pontos altos. Faço duas correntinhas, conto uma, duas correntinhas pulando da base. Na terceira correntinha, novamente, grupinhos de três pontos altos. Um, dois, três pontos altos. Novamente, duas correntinhas. Uma, duas, na terceira correntinha, ponto alto. Na próxima, ponto alto. Na próxima, ponto alto. Assim, nós vamos trabalhar por toda a nossa base aí. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Dou a laçada e vou repetir os grupinhos de três pontos altos, tá? Então, eu faço um ponto alto aqui. Outro ponto alto aqui. E outro ponto alto aqui. Ficando assim. Agora, eu faço as duas correntinhas. Vou para o próximo espaço de ponto alto, repetindo os pontos altos. Os bloquinhos de três pontos altos. Nós vamos fazer por toda essa base, desse jeitinho aqui, ó, gente. Assim, vamos lá. Olha como ficou, então, tudo certo, né? Aqui, a gente vai fazer as mesmas sete correntinhas que a gente fez lá naquela virada, tá? Então, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Enquanto uma, duas, na terceira correntinha aqui, prendo com ponto baixíssimo. Ficando assim, igual ficou este outro lado aqui. Agora, eu ando com outro ponto baixíssimo, outro ponto baixíssimo e mais outro aqui pra dentro, ó. Desse espaço das duas correntinhas. Porque agora, a gente vai fazer os grupinhos. Subo três correntinhas. Que agora, a gente vai fazer os grupinhos dentro do espaço das correntinhas, tá? A gente vai intercalar. Então, olha aí, três pontos altos, duas correntinhas, mais três pontos altos aqui dentro. Assim, nós vamos trabalhar por todo, por toda a nossa volta, a nossa carreira, fazendo grupinhos de três pontos altos no espaço das duas correntinhas. E entre um grupinho e outro, duas correntinhas. Nesse círculo aqui, eu vou colocar, ó, eu cheguei, já fiz todos os bloquinhos, né? Ficando assim. Agora, eu faço duas correntinhas e vou colocar grupinhos de dois pontos altos, separado por duas correntinhas. Então, eu faço um total de seis grupinhos de dois pontos altos. Uma, duas correntinhas, faço um ponto alto, dois pontos altos. Uma, duas correntinhas, dois pontos altos. Uma, duas correntinhas, assim eu vou fazer. Dois, três, quatro, cinco, seis grupinhos de dois pontos altos, separado por duas correntinhas. Ficando assim a nossa volta. Agora, nós vamos trabalhar do mesmo jeito aqui deste lado. Então, eu dou sempre o espaço de duas correntinhas e faço aqui, ó. Grupinhos de três pontos altos dentro do intervalo das duas correntinhas. Vamos trabalhar desse jeito. E quando chegar... Quando chegar aqui, nós vamos trabalhar do mesmo jeitinho aqui. Os seis grupinhos de dois pontos altos, separado por duas correntinhas. Vamos trabalhar toda aqui. Aqui o nosso círculo, eu finalizo aqui. Eu vou trabalhar o meu já. Olha só, então, ficando assim o nosso tapete. Fiz os seis grupinhos aqui, conforme eu fiz deste outro lado. E agora, eu fechei com ponto baixíssimo. E arremato o meu fio. Porque esse pouquinho que eu tinha, só deu pra fazer assim, gente. Esse pedacinho, tá? Então, agora eu vou pegar o meu outro fio. Nesta cor rosa. Posso amarrar em qualquer lugar. Eu vou amarrar aqui, ó. Tá? Nesse espaço de duas correntinhas aqui. Vou amarrar o meu fio. E vou fazer grupinhos de três pontos altos por toda essa volta. Então, eu tô aqui, subo as três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. E faço grupinhos de três pontos altos separado por duas correntinhas. Olha aí. Aqui, três pontos altos. Um, dois, três. Duas correntinhas. E assim, nós vamos fazer por toda essa volta. Inclusive, quando chegar aqui, gente, nesses espaços de duas correntinhas, também vou trabalhar o grupinho de três pontos altos em cada intervalo dessas duas correntinhas. Então, essa carreira é uma carreira toda trabalhada em grupinhos de três pontos altos separado por duas correntinhas. Vamos fazer. Eu vou fazer a minha e eu já volto mostrando pra vocês como ficou. Olha só como ficou. Conforme eu falei pra vocês que nós íamos trabalhar toda essa carreira somente em grupinhos de três pontos altos separado por duas correntinhas. Sempre no intervalo das duas correntinhas, ó. Tá? Então, ficou desse jeito aqui. Olha, bem facinho. E aqui também ficou desse jeito, olha. Igual um lado e outro. Agora, nós vamos fazer mais uma carreira. Também fácil. Vamos trabalhar aqui. Fechei com ponto baixíssimo. Eu ando com outro ponto baixíssimo. Opa, deixa eu tirar aqui que ficou apertado, gente. Outro ponto baixíssimo. E mais outro aqui pra dentro. Porque eu quero trabalhar os meus grupinhos de três pontos altos dentro do intervalo sempre das duas correntinhas. Então, eu subo três correntinhas. Então, eu subo três correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. Ponto alto e mais outro ponto alto. Ficando assim. Agora, eu faço duas correntinhas e continuo trabalhando os grupinhos de três pontos altos. Nós vamos fazer isso por toda essa base até chegar aqui. Eu mostro pra vocês. Vamos trabalhar esse pedaço. Trabalhei os nossos grupinhos de três pontos altos, separado por duas correntinhas. Aqui eu fiz duas correntinhas, gente. E eu cheguei aqui, ó, na direção dos grupinhos de dois pontos altos. Então, vocês, quando chegarem aqui nessa direção dos grupinhos de dois pontos altos, é onde vocês vão começar a fazer o formato espiral. Então, eu fiz duas correntinhas aqui. Vou dar laçada. E neste ponto alto aqui, vou fazer um ponto alto. Neste próximo ponto alto. E aqui, eu vou fazer dois pontos altos. Um, dois pontos altos. Crescendo, então, começando a crescer a nossa forma espiral, tá? Então, aqui na carreira anterior eu tinha três. Eu fiz, pulei esse primeiro aqui. E fiz nesses dois. Um, dois, dois, três, quatro pontos altos. Então, na carreira anterior eu tinha três. Agora, nessa tem quatro. Assim, nós vamos trabalhar aqui por seis espirais aqui, ó, nessa virada. E do jeito que eu trabalhar aqui, eu vou trabalhar depois na outra também, tá? Então, estamos começando a fazer o nosso formato espiral. Faço duas correntinhas. Vou aqui, ó, pulando um ponto alto, fazendo ponto alto, outro ponto alto. E mais dois pontos altos aqui, ó. No intervalo das duas correntinhas. Fazendo mais um bloquinho espiral. Ó, tá vendo, gente? E vai ficar assim, ó. Uh, bem legal. Deixa eu fazer duas correntinhas. Vou pra cá, pulo um ponto alto. E faço um, dois pontos altos. Aqui, dois pontos altos aqui no intervalo das duas correntinhas. Ficando assim. Então, já trabalhei um, dois, três. Agora, eu vou trabalhar mais três nesse formato espiral. Vamos lá. É só fazer desse jeitinho aqui, ó, tá? Mais três. Gente, quem tiver dúvida, vai pausando o vídeo. Volta o vídeo um pouquinho pra poder acompanhar, tá bom? Trabalhei a minha volta aqui. Então, eu trabalhei um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos nesse formato espiral. Ficando assim, olha. Tá vendo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Cada bloquinho ficou com quatro pontos altos. Ok. Trabalhei essa volta. Essa viradinha. Agora, eu vou fazer o quê? O mesmo processo dos bloquinhos de dois... De três pontos altos. Então, eu faço duas correntinhas. E agora, eu começo a trabalhar nossos bloquinhos de três pontos altos. Normalmente, até chegar aqui, ó. Até chegar aqui, pra gente fazer aquele esquema do espiral. Vamos trabalhar aqui esse pedaço. Eu já trabalho. Então, nós estamos aqui. Nós vamos fazer duas correntinhas. Já chegou, ó. Na direção dos dois pontos altos. Então, aqui eu faço um ponto alto. É igual o outro lado, gente. Dois pontos altos. Três pontos altos. Quatro pontos altos. Formando o meu primeiro espiral. Olha só, tá? Agora, duas correntinhas. E a mesma coisa. Vamos fazer um total de seis espirais. Vamos lá. Mais uma carreira. Fiz do mesmo jeitinho, conforme eu ensinei pra vocês, do outro lado. Então, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis espirais. Ficando do mesmo jeito, o outro lado com seis espirais. Olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis espirais. Gente, e esse meio, sempre ele é trabalhado com grupinhos de três pontos altos, separado por duas correntinhas. O legal desse trabalho, gente, é que eu ensinando pra vocês como funciona o esquema do espiral, vocês podem fazer o tapete do tamanho que vocês quiserem. Eu vou trabalhar as minhas sobras de barbante que eu tenho aqui, nessas cores quentes, que é a cor do verão. Quem quiser trabalhar com cores refrescantes, o verde, o azul, o cinza, são cores refrescantes, o verde, o azul. Vocês podem trabalhar, tá? O branco são cores mais refrescantes. E eu vou trabalhar o meu nas cores quentes, a cor do verão, né? Então, é o seguinte. Vocês vão fazer sempre esse meio aqui, ó. Esse meio aqui, sempre em grupinhos de três pontos altos, separado por duas correntinhas. Trabalhando assim, ó, intercalando, né? No meio, tá? Então, vai sempre intercalando os grupinhos de três pontos altos. O desenho do meio do tapete é esse. E quando chegar aqui no nosso espiral, é só seguir a regra do desenho. Se na carreira anterior eu tinha três, nessa carreira eu fiz quatro pontos altos. Então, nessa próxima carreira que nós vamos trabalhar, nós vamos pular este daqui e vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco. Porque na carreira anterior não tinha quatro? Então, nessa carreira vai ter cinco. Na outra vão ter seis, sete pontos altos, oito pontos altos em cada espiral desse. Então, os aumentos só são aqui, ó, no espiral, tá? Então, eu vou pular este, faço uma, duas, três. E sempre coloco dois pontos altos aqui dentro. Que vai dar um total de cinco pontos altos agora nessa próxima carreira. Faça sempre as duas correntinhas, pulo este pontinho aqui, faço esses três e dois aqui dentro. Dando um total de cinco. Então, cada espiral desse aqui vão ter agora nessa carreira cinco pontos altos, tá? Cada espiral desse. Vocês percebam que o desenho tá bem marcado aqui. Dá pra gente saber onde é o nosso espiral, tá? Só contar, um, dois, três, quatro, cinco, seis. E depois da sequência, fazendo os bloquinhos de três pontos altos. Do mesmo jeitinho que a gente fizer aqui nessa virada, é conforme nós vamos trabalhar aqui também. Porque um lado é igual o outro, né, gente? Então, é só trabalhar os espirais, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis espirais. O mesmo esquema. Aqui vai ter cinco pontos altos. Pulo um, faço os outros três e dois aqui no meio dessas correntinhas. Feita essa carreira, na outra a gente vai fazer seis pontos altos em cada espiral desse. Na outra, sete, oito e assim sucessivamente. Então, essa é a base do nosso tapetinho espiral. Isso com sobras de barbante. Quem tiver dúvida, volta um pouquinho o vídeo. Eu vou fazer o meu aqui. Então, eu volto com o corpo do meu tapete pronto. Pra mostrar pra vocês por quantas carreiras eu fiz, tá bom? Vamos lá. Olha só como tá ficando o nosso tapete. Que lindeza, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês por quantas carreiras eu fiz no nosso espiral. Vamos contar já desde aqui também, né? Então, vamos lá. Uma carreira. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carreiras. Então, nós trabalhamos por um total de nove carreiras. Lembrando que ele é em volta, né? Então, eu conto só um lado só. Olha lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carreiras. Ok? Nossos espirais ficaram assim, olha. Então, eu fiquei aqui com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos altos no nosso espiral. Porque eu trabalhei o meu formato aqui, ó. Espiral. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu trabalhei no nosso formato espiral por essas carreiras, deixando aqui a última carreira com nove pontos altos. Fazendo naquele esquema de aumento, conforme eu falei pra vocês, ó. Tá? Cinco, depois seis, depois sete, depois oito, depois nove. Sempre pulando um e acrescentando dois aqui, ó. Em cada espiral, ficando assim até essa parte do nosso espiral. Do mesmo jeito que ficou um lado, ficou o outro também. Agora, eu vou mudar o ponto, tá, gente? Então, por isso que eu vim mostrar pra vocês como ficou o nosso tapetinho, por enquanto. Agora, eu vou mudar pra um ponto bem facinho, que é os pontos leques, tá? Então, eu vou fazer várias carreiras somente de pontos leques. Então, eu tô aqui, eu vou subir três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. Lembrando que as cores que eu usei aqui é um arelo ouro, aqui é um cortelha, tá, gente? As cores que eu tinha por aqui. Então, aqui, eu faço, olha, dois pontos altos, duas correntinhas, mais dois pontos altos. Formando um ponto leque. Formando um ponto leque. Daí, eu dou a laçada, vou para o meu próximo espaço de duas correntinhas, trabalhando ponto leque. Assim, nós vamos fazer, até chegar ali, eu vou mostrar pra vocês. Vou fazendo ponto leque. E entre um ponto leque e outro, eu não tô fazendo correntinha nenhuma de separação, tá, gente? Ó, percebam que eu fiz ponto leque aqui e aqui também. Olha só. Fiz tudo aqui, esse pedacinho em pontos leques, foi ficando assim. Aí, chegou aqui na parte do espiral. Na parte da espiral, é só vocês pularem um, dois, no terceiro, depois do terceiro ponto alto, entre o terceiro e o quarto, vocês vão confeccionar um ponto leque aqui. De três em três pontos altos, vocês confeccionam um ponto leque, tá? Então, eu fiz aqui dois pontos altos, duas correntinhas, mais dois pontos altos. Formando um ponto leque. Lembrando, quem não façam correntinha nenhuma de separação, pra não ficar godeu o trabalho. Aí, então, agora eu pulo um, dois, três, aqui, ó, tá? Eu vou fazer outro ponto leque. Vai dar certinho, gente, o trabalho aqui, porque tem nove pontos leque, ou nove pontos altos, de três em três, vai dar certo, tá? Eu já fiz a matemática aqui, já fiz o meu esboço e ficou tudo ok. Agora, aqui, eu coloco um ponto leque, porque eu pulei, ó, um, dois, três, caiu aqui no meio das correntinhas. Então, nós vamos trabalhar desse jeitinho aqui. Voltando aí pro nosso tapete, vamos trabalhar por toda essa carreira somente pontos leques, pulando de três em três pontos altos, quando chegar nessa parte aqui, tá? Dos espirais, e aqui, a gente só faz os pontos leques nesse intervalo das duas correntinhas, do mesmo jeito desse lado. Eu vou concluir toda essa carreira em ponto leque, eu já volto pra mostrar pra vocês como ficou. Olha só como ficou, todo trabalhado aqui em pontos leques, essa carreira, ficando assim, olha, aqui, desse lado aqui também, mesma coisa. Olha, todo ponto leque. Agora, a gente vai trabalhar várias carreiras em pontos leques pra finalizar o nosso tapete. Então, eu vou trabalhar as minhas aqui, eu já volto mostrando pra vocês como ficou. Detalhe, cada carreira é só trabalhar ponto leque dentro do ponto leque da carreira anterior. Por exemplo, aqui eu estou, entro aqui com ponto baixíssimo e trabalho meu ponto leque. Então, não tem segredo, essas carreiras que a gente vai fazer agora, elas não vão ter aumento, elas só trabalhar ponto leque dentro do ponto leque da carreira anterior. Eu vou fazer a minha aqui por várias carreiras de pontos leques no meu tapete. Depois eu mostro pra vocês quantas carreiras eu fiz. Olha só, aqui, ó, fiz ponto leque dentro do ponto leque. Dou a laçada, vou para o próximo e trabalho ponto leque dentro do ponto leque da carreira anterior. Vamos trabalhar por várias carreiras. Eu já volto mostrando pra vocês como ficou. Pessoal, olha só como ficou o nosso tapete aqui, tá vendo? Aí, a gente vai pra o acabamento. Ficou, então, uma, duas, três carreiras no ponto leque. Só em ponto leque, sem correntinha nenhuma de separação. Ficou bem assentado o nosso tapete. Agora, eu amarrei o nosso barbante na cor pink pra fazer um acabamento aqui bem charmoso. É bem fácil. Foca aqui mais em cima, por favor. Aê! Aí, então, aqui, eu vou fazer... Eu amarrei meu barbante, eu vou fazer duas correntinhas. Uma, duas correntinhas. E vou fazer três pontos altos aqui dentro. Eu faço um... Dois... Três pontos altos. É o ponto esteirinha, tá, gente? Aí, aqui, eu deito meu ponto esteirinha nesse próximo ponto leque. Prendo com ponto baixo. Faço uma, duas correntinhas. Novamente, três pontos altos. Um, dois, três pontos altos. Fez meus três pontos altos. Deito aqui, ó, no próximo ponto leque. Prendo com ponto baixo. Assim, vai formando o nosso ponto esteirinha que eu vou fazer por todo o tapete. Vamos fazer. Pessoal, então, olha só como ficou o nosso tapete. Fiz o acabamento no ponto esteirinha. Eu vou colocar o tapete no chão pra dar tchau pra vocês. Pra vocês visualizarem melhor. Pessoal, então, tá aí pronto o nosso tapete. Olha só que lindeza que ficou. Bem facinho, rápido de fazer. Vocês gostaram? Espero que sim. Quem gostou, dá joinha aí no canal. Não se esquece de se inscrever quem não se inscreveu ainda. Se inscrevam também no canal da minha irmã, Receitas da Lu Garfo. Se inscrevam lá pra ajudar ela. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo de hoje e nos comentários. O canal da Luana, tá bom, gente? Se inscrevam lá. É isso. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.